Então, retornando à ordem da pauta, item 7, processo 48.500, 33.83, 2011 e 24. Alteração da resolução homologatória 1049 de 2010, que homologou as tarifas da Electroeletricidade e Serviços S.A. e da resolução homologatória 1196 de 2011, que provocou tais tarifas, com a finalidade de inclusão das tarifas do subgrupo A2 para faturamento da modalidade de suplemento em função do contrato de uso do sistema de distribuição, firmado com a Companhia Sul Paulista de Energia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Não sei se a Procuradoria, quando se manifestou sobre o caso de tarifas, se manifestou sobre esse. Mas a questão é eminentemente técnica. Bem simples. Eu trouxe para a pauta porque significa emissão de uma resolução com um novo anexo e um novo artigo. Mas é bem simples. É que ao nós aprovarmos o reajuste da Electro, esquecemos de incluir uma tabela de tarifa para um curso de assinado entre a Electro e a Companhia Sul Paulista, em 88 KV. Então, como a gente não incluiu isso, e aliás, esse curso foi assinado, diga-se de passar, e depois do reajuste. Então, a empresa está sem ter como aplicar uma tarifa para esse consumidor, que é uma distribuidora. Então, no fundo, a mudança é simplesmente essa, incluir uma tabela de tarifa para consumidores entre 88 e 38 KV, no caso, uma distribuidora, e um artigo na resolução dizendo como deve ser tarifado esse caso. É só isso. Mas não altera as tarifas calculadas antes. Ok? Então, passo direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto, do que quando o processo 48 KV 0033 83 de 2011 24, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de dar nova redação ao artigo 1º da resolução homologatória, em 1996, de agosto de 2011, incluir o artigo 9A, esse que incluiu o quadro, bem como adicionar os anexos 7A, 7B e 7C. Eu não sei por que uma tarifa só tem que incluir tanto anexo, mas é assim mesmo. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para a emissão de resolução para dar nova redação ao artigo 1º da resolução 1196, de agosto de 2011, incluir o artigo 9A, na resolução 1049, de agosto de 2010, como dicionários anexos, recitado.